Eu aprendi que a melhor sala de aula do mundo está aos pés de uma pessoa mais velha, eu aprendi que ser gentil é mais importante do que estar certo, eu aprendi que eu sempre posso fazer uma prece por alguém quando não tenho a força para ajudá-lo de alguma outra forma, eu aprendi que não importa quanta seriedade a vida exija de você, cada um de nós precisa de um amigo brincalhão para se divertir junto, eu aprendi que algumas vezes tudo o que precisamos é de uma mão para segurar e um coração para nos entender, eu aprendi que deveríamos ser gratos a Deus por não nos dar tudo o que lhe pedimos, eu aprendi que dinheiro não compra classe, eu aprendi que são os pequenos acontecimentos diários que tornam a vida espetacular, eu aprendi que debaixo da casca grossa existe uma pessoa que deseja ser apreciada, compreendida e amada, eu aprendi que Deus não fez tudo num só dia, o que me faz pensar que eu possa, eu aprendi que ignorar os fatos não os altera, eu aprendi que o amor, e não o tempo, é que cura todas as feridas, eu aprendi que cada pessoa que a gente conhece, deve ser saudada com um sorriso, eu aprendi que ninguém é perfeito, até que você se apaixone por essa pessoa, eu aprendi que a vida é dura, mas eu sou mais ainda, eu aprendi que as oportunidades nunca são perdidas, alguém vai aproveitar as que você perdeu, eu aprendi que quando o ancoradouro se torna amargo, a felicidade vai aportar em outro lugar, eu aprendi que devemos sempre ter palavras doces e gentis, pois amanhã talvez tenhamos que engolí-las, eu aprendi que um sorriso é a maneira mais barata, de melhorar sua aparência, eu aprendi que todos querem viver no topo da montanha, mas toda felicidade e crescimento ocorre quando você está escalando a, eu aprendi que quanto menos tempo tenho, mais coisas consigo fazer E aí E aí